O Fone da Seresta 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 Senta, 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 senta Fecha os olhos e agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Rebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta O boi da feresta O boi da feresta Vai no sono a batida do tambor xereca Que o pau vai quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra laje, nós dois se engalando Minha preferida Senta, 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 senta Fecha os olhos e agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Rebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta É, hoje é dia de que pai? Hoje é dia de que pai? Olha ela estralando De brejo, ó Tomando uma piste Pente gelada É isso aí A gente que trabalha também Também tem que tomar o seu gelo também, né? A vida da gente é assim Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro É, hoje é dia de que pai? Hoje é dia de que pai? Olha ela estralando De brejo, ó Tomando uma piste Pente gelada É isso aí A gente que trabalha também Também tem que tomar o seu gelo também, né? A vida da gente é assim O Põe da Seresta Põe da Seresta A TVU São Bala Atualizações Aqui a qualidade é garantida Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro Hoje é dia de desande Larguei do trabalho Pega mais um gelo Só amanhã que eu paro É, hoje é dia de que pai? Hoje é dia de que pai? Olha ela estralando De brejo, ó Tomando uma piste Pente gelada É isso aí A gente que trabalha também Também tem que tomar o nosso gelo também, né? A vida da gente é assim O Põe da Seresta Põe da Seresta A TVU São Bala Atualizações A Claridade dos Paridões Me mandou um direct Querendo me encontrar Eu já sei a dela Mas eu vou arriscar Vai ser sequência de lovezinho Vai ser sequência de lovezinho Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho O Põe da Seresta O Põe da Seresta A TVU São Bala Atualizações Destruindo a concorrência Me mandou um direct Querendo me encontrar Eu já sei a dela Mas eu vou arriscar Vai ser sequência de lovezinho Vai ser sequência de lovezinho Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou voltar Porque teu love é amizuru Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou voltar Porque teu love é amizuru O poizão vai te pegar O poizão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar O poizão vai te pegar O poizão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar Cê é puto Cê é puto Cê é puto Cê é puto Número 1 dos paradões O boizão vai te pegar, o boizão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O boizão vai te pegar, o boizão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Seu, seu, seu puto, seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu lá é alto e escuro Seu puto, seu puto, seu puto Só vou botar porque teu nome é amizu O boi da serenista O boi da serenista Em vez de você ficar pensando Pensa em mim, que que em mim Senta em mim, joga de ladinho Selite maltrato, tem bronca não Selite machucu, tem bronca não Pensa no boizão que eu vou te dar a solução Pensa no boizão que eu vou te dar a solução Em vez de você ficar pensando nele Pensa em mim, que que em mim Senta em mim, joga de ladinho O boi da serenista Arte Wilson, bala, atualizações Validade comparável Selite maltratou, tem bronca não Selite machucu, tem bronca não Pensa no boizão que eu vou te dar a solução Pensa no boizão que eu vou te dar a solução Em vez de você ficar pensando nele Pensa em mim, que que em mim Senta em mim, joga de ladinho Pensa em mim, que que em mim Senta em mim, joga de ladinho Pensa em mim, joga de ladinho